O suspeito de 29 anos que aparece no vídeo estava em liberdade há um mês e meio. Para os policiais, ele confessa mais um crime. Abriu um celular para a chansão, R$ 55. Até a comida ele levou. Uma barra de chocolate. O circuito de segurança da loja, invadida pelo ladrão, gravou toda a ação. Às 2h53 da madrugada, ele entra no comércio pelo teto. Já aparece descendo pelo canto da sala. De lá, ele vai em busca de itens fáceis para levar. O crime aconteceu no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. De lá, ele partiu para outro lugar. Primeiro, ele invadiu uma loja, uma loja de produtos de som. E, posteriormente, ele invadiu uma residência logo ao lado. Um levantamento feito pela polícia militar mostra que esse preso coleciona 15 passagens pelo mesmo crime, o furto. E aí você pensa que algo inibe ele? Mas não, porque mesmo tendo deficiência em uma das pernas, ele se aventura por telhado, janelas ou qualquer lugar que lhe dê a chance de pegar algo que não lhe pertence. Ele age sempre sozinho, durante a madrugada. E ele utiliza desses produtos, dos crimes dele, para a compra de droga e para a revenda desse lixo também. Todos os crimes cometidos pelo preso aconteceram na região metropolitana. Ele detém uma passagem pelo crime de furto também, em uma loja de caça e pesca na região de Goiânia, onde ele subtraiu uma grande quantidade de armamento. Olha, gente, o homem foi preso ao agredir a mulher no setor Garavello, em Aparecida de Goiânia. A vítima conseguiu fugir do agressor e pediu socorro em um tótem de segurança. Matheus Oliveira vai explicar essa história para a gente. As lesões estão espalhadas pelo corpo da vítima. Pernas, braços, mãos e rosto. A mulher de 24 anos foi agredida pelo marido na noite desta terça-feira, em Aparecida de Goiânia. Foram agentes da Guarda Civil que realizaram a prisão do agressor, após momentos de medo e terror vividos por ela. O homem aparece sem camisa nesta imagem, já detido na central de flagrantes. O casal é do estado do Maranhão e se mudou para o Parque América, aqui em Aparecida, há cerca de três anos. De acordo com a vítima, não é o primeiro caso de agressão que ela sofre por conta do marido. Ela já foi agredida pelo menos três vezes por ele. Só que dessa vez ela criou coragem de denunciar e foi com a ajuda desses tótens que são colocados em pontos estratégicos aqui de Aparecida que ela conseguiu ajuda. Ela veio até aqui e pressionou o botão. Inclusive tem até a orientação. Em emergência, pressione o botão. Ela conseguiu falar por meio da câmera e do microfone com a central de atendimento aqui de Aparecida. Em cerca de cinco minutos, uma viatura da GCM chegou no local para prestar socorro a ela. A nossa central empenhou a nossa viatura, a gente chegou de imediato no local, colocamos ela na viatura, deslocamos até a casa dela, onde a gente conseguiu fazer a prisão do mesmo. Como é que ele estava? Ele estava tranquilo, aparentemente alterado? Ele começou a alterar, mas depois ele já viu que não procedia a alteração dele. A gente conseguiu fazer a prisão dele, ela está com várias lesões e a gente conduziu ele aqui para o quarto DP. Conforme a GCM, o caso poderia ter sido ainda mais grave, caso ela não conseguisse fugir do cárcere do próprio marido. Muito abalada, a vítima recebeu atendimento médico e realizará novos exames, já que há suspeita de fraturas internas. Está bem machucada, já é a terceira vez que ele faz isso com ela, as outras duas vezes ela com muito medo de denunciar, porque só tem ele, eles são de fora, são do Maranhão, só tem ele. E dessa vez ela criou coragem de estar denunciando ele, então já é a terceira vez que ele pratica esse ato contra ela. O agressor, de 32 anos, já tem passagem por furto e roubo. Preso, ele está à disposição da justiça.